Como foram as primeiras impressões da Raíssa no Quênia? Rá, qual que é a sensação de você treinar nesse estádio aqui maravilhoso, onde tem os melhores corredores do mundo? Cara, eu tô assim, impressionada com a quantidade de atletas que tem aqui. Tô maravilhada, tô maravilhada, assim, tô inspirada. Eu não imaginei que seria desse jeito aqui que eu tô vendo. Então, assim, pra mim essa experiência tá sendo maravilhosa. Eu acho que isso vai me trazer muito mais, assim, pra minha carreira como atleta. Eu tô impressionada, tô feliz por estar aqui, treinei aqui já, aqui, ó, naquela vibração toda aqui. Olhando os caras correndo, falava, meu Deus, esses atletas aqui são dos mundiais que a gente veio por aí, né? Das Olimpíadas. Então, assim, é algo que é incrível, não tem preço. Tô muito feliz, tô mega feliz por estar aqui, de verdade. E a experiência é incrível, é surreal. Você sentiu já a altimetria ou ainda não deu tempo pra sentir? Senti, já senti ontem, eu trotei, mas eu já senti que, assim, não é igual eu treino em São Paulo. Força o ritmo, você já tá sentindo mais cansado, tudo. Mas tô pegando leve nos treinos. Mas, assim, a altimetria a gente sente. E, assim, acho que só lá pra segunda semana que eu devo já estar adaptada, né? A questão da altimetria aqui. A altitude, ela pega, né? Bastante. Sim, sim. Show. Valeu! Cara, que da hora! Da hora! Da hora! Da hora! Tchau.